O Pai tá cuidando de tudo pra ti Descança nos braços de quem te quer bem O Pai não despeça o amor de ninguém Sossega Espera, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele curvilhão E no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer te adorar Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel É de lá que só vou bem, porque seu cuidado sempre vai além Amado da minha alma, descanso em ti O teu refrigério é tudo pra mim Tu tens o domínio de tudo nas mãos Que nem sabe o anseio do meu coração Sossego Sossego Entrago Espero Espero Vai ficar tudo bem, tudo bem Acabem